Já na cidade de Marliéria, a vítima foi Samuel Damasceno, de 17 anos, e este crime foi precisamente no distrito de Cava Grande. A informação da polícia militar é que o adolescente estava na casa de um amigo, quando um homem também armado e encapuzado, invadiu a residência, não disse nada e efetuou vários disparos contra o adolescente. Ainda de acordo com a polícia militar, o jovem morava no bairro Limoeiro, em Timóteo, mas estava em Cava Grande, para passar o Natal com a família. A área foi isolada, a perícia esteve no local e constatou que o rapaz foi atingido no tórax, no pescoço e também na cabeça. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Acerca deste crime também não há nenhuma informação sobre a autoria e nem a motivação. Saulo.